Hoje nós estamos aqui na cidade de Trindade, fazendo mais esse conteúdo para vocês e mostrando um pouco da cidade de Trindade, em Goiás, Brasil. Olha para vocês verem. Aqui é a paz rindo, né? Vou embora. Aí no fundo da cidade, Trindade, bem ao fundo lá é a entrada da cidade. Ali está a Rota do Romero, onde o pessoal geralmente vem de Goiânia a pé. Lá no fundo dos Carpaçãs, lá bem no fundo, já é Goiânia. Aqui, este lado, bem ao lado da antena ali, dá para vocês verem. Ali está construindo uma nova basílica. É enorme. Isso aí tem anos que estão construindo. Agora é que ela está saindo de cão, né? Aqui é a cidade. A cidade é uma cidade de tamanho rasoado. E o pessoal verba aqui praticamente isso aí, né? Dá fé. O turismo, né? O turismo religioso. Trindade, aí está a igreja matriz do Divino Pai Eterno, aqui em Trindade, Goiás, Brasil. É uma linda obra da época, bem no fundo ali está a história para todos que foi encada na época, antes da construção da igreja. Aqui, o pessoal deixa as fitinhas, pediu as intenções, né? Olha quantas fitas que estão aí, ó. Pediu as intenções, né? Aqui em Trindade, Goiás, Brasil. E no fundo está a igreja matriz do Pai Eterno. Aqui está a cidade de Trindade, Goiás, Brasil. Profundei a cidade, ó. Bem lá no fundo, Goiás, né? Nós estamos na Basílio. O Divino Pai Eterno. Hoteis, mais hotéis. Bem ao fundo ali é a rua. Aqui é Trindade, Goiás, pela fé. Aqui em Trindade, Goiás. Visitar na cidade e suas igrejas, né? Aqui, a devoção aqui é o Divino. É uma basílica, né? Está vazia, está vazia, está pra vocês. Vamos ficando por aqui, mas esse videozinho está pra vocês. Estamos aqui pela fé, o Divino Pai Eterno. E até o próximo video.